A gente tem conversado, eu falei isso aqui algumas semanas atrás, que a gente está jogando por blocos de 3 jogos. E nos últimos 6 jogos conseguimos 14 pontos. Agora começamos contra o Paraná esse novo bloco de 3 jogos, empatamos o primeiro. Agora a gente tem que buscar os 6 pontos contra o Oeste e o próximo jogo nosso em casa, para alcançar sempre essa meta de a cada 3 jogos conseguir 7 pontos. É difícil, o campo lá, eu nunca joguei lá, mas todo mundo fala que é muito difícil, que o campo é acanhado, o time deles está na mesma situação, lutando para se afastar da zona de abaixamento. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, mas para manter esse sonho do acesso vivo a gente tem que passar por cima de qualquer coisa e tentar buscar a vitória, custar o que custar lá dentro, a gente vai ter que tentar lutar bastante. Eu particularmente, cara, eu prefiro jogar todos os jogos da competição contra as equipes que estão no G4 do que equipes que estão lutando para cair, porque a gente sabe que a atmosfera é diferente, os jogadores estão um pouco mais nervosos, um pouco mais espilhados, e às vezes acaba complicando o jogo, geralmente é um jogo mais faltoso do que os jogos contra equipes de cima, então é sempre complicado você jogar com um time que está tentando se afastar da zona de abaixamento. Então a gente já está ciente disso tudo, que vai ser um jogo complicado lá, que é um jogo que com certeza vai ser um jogo catimbado, então a gente tem que se preparar para isso tudo, porque a gente precisa ganhar esse jogo. O empate para a gente, acho que mata qualquer possibilidade nossa de sonhar por alguma coisa, então a gente tem que ir lá pensando só na vitória, a gente vai respeitar o Oeste, igual a gente respeitou ele no jogo aqui, mas igual o Oeste, o Oeste entra em campo para ganhar todos os jogos, o América também não é diferente, a gente entra sempre para ganhar. Todo mundo sabe que eu sou um jogador que joga em várias posições, fiz isso quando passei aqui pelo Cruzeiro, no Vasco, fiz isso, em todas as equipes que eu passei sempre, então eu tenho essa facilidade, eu fico triste de estar fazendo a função de lateral, porque eu sei que eu estou jogando de lateral, porque eu sinto a moscada, que é o titular da posição, eu gostaria que ele estivesse bem, estivesse jogando normal, mas eu estou aqui para ajudar, eu sei que é discurso de jogador, todo mundo fala isso, eu estou aqui para se formar, estou aqui para ajudar, mas eu acho que no futebol a gente não foge muito dessa, tem pessoas que falam, os boleirões de sempre sempre falam as mesmas coisas, mas acho que no futebol é mais ou menos, não tem muito o que inventar, é mais ou menos a mesma linha ali que a gente segue, então eu sinto falta de jogar no meio de campo, gosto de jogar no meio de campo, é a minha posição de origem, apesar de muitas pessoas terem me conhecido na lateral, a minha posição que eu me sinto à vontade é de volante, mas eu já tive essa conversa aqui algumas vezes, eu sou um cara que graças a Deus eu tenho essa facilidade, e quando eu entro para jogar, eu demoro 2, 3 minutos para me adaptar a uma função, e depois desses 2, 3 minutos eu já me sinto como se eu fosse dessa posição, então fico triste só pelo Elcim estar machucado, mas estou muito feliz de estar jogando vários jogos aqui na América, acho que desde quando eu cheguei eu fiquei de fora de duas partidas, porque eu me machuquei, porque por cartão, graças a Deus, eu sou um cara que nunca fui de tomar cartão, então estou muito feliz de estar jogando, fico feliz de alguns torcedores me elogiarem, falar que eu estou ajudando bastante, que ele contar comigo para a próxima temporada, eu sou um cara que eu me dou muito dentro de campo, tento mostrar isso não só para o torcedor, mas para o clube também, que eu sou um cara que me preocupo muito com a situação do clube, e graças a Deus isso tem dado certo, acho que seria melhor ainda coroar isso se a gente conseguisse o acesso, difícil, muito difícil, mas a gente ainda vai lutar, eu particularmente vou lutar até minhas últimas forças para tentar coroar esse ano maravilhoso que eu estou vivendo aqui na América.